E quando foi que você entrou no campo? Como é que foi a aceleração? Quem te indicou no campo? Como é que você preparou esse projeto? Principalmente eu entendo toda essa história minha de cantar no Brasil, primeiramente da minha família, a Parra, a Violeta, que aqui no Brasil é muito conhecida, especialmente ela é conhecida pelos músicos brasileiros. Eles gostam, eles sabem, tem a Violeta. E eu conheci uma cantora de Belo Horizonte, que é Atenha Camposo, pela internet. Contactamos e ela me convidou para cantar o seu lançamento de um disco no Rio de Janeiro. Isso foi em 2008. Eu tinha viajado com o Guilherme, em 1991, para São Paulo. Aí cantamos uma espada de Chile, de novo, com Martinho da Vila. E eu estava em 81, com minha mãe, Madre Milão, Chico Buarque, Farmer, fizemos para o Brasil. Quer dizer que eu tinha uma ligação muito perto do Brasil, toda a vida. Mas quando a Atenha Camposo me convidou para a organização de sua disco, aí comecei a entrar mais profundamente e por mais tempo, não? Só venia fazer um show e voltar para Chile. Não, ficar um pouco mais. Eu fiquei um mês, depois voltei com o meu filho. E aí conheci o Movimento de Música Regional de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Aí conheci a Cátia Teixeira, de São Paulo, com o meu filho de Antá. Ela cantou com minha mãe, a criadora do mundo. Cantou com o Guilherme Barra, em Mulheres e o Sol, um projeto que foi também em 2008. Então, tudo se foi dando porque eu tenho sempre, como dizemos no espanhol, a orelha parada, para o Brasil. Sempre estive atentas, porque eu gosto muito. E a partir desse encontro com a Atenha, cantamos juntas, ela me apresentou todos os seus amigos, todos os seus contatos. Ela foi muito grande e amigurosa comigo. E aí comecei a cantar aqui sem parar, sem parar, sem parar, sem parar. Até chegar o Dandô esse ano pela primeira vez, através da Cátia. Através de Jovano Jandir, que me perguntou, que me falou, Tita, não estou fazendo uma show, mas contacte, fale com a Cátia e me mandou. E, entretanto, vários músicos têm chegado no Chile. E eu convidei a João Arruda, para cantar no Museu da Liberta Parra. Eu convidei o Luiz Lima, também a Lini Gonçalves, que canta e toca comigo na flauta, faz arranjos, e vai na Lina. E já tem vários músicos do Brasil que têm o chão no Museu da Liberta. E agora, mesmo que estou trabalhando lá, eu venho para a Cátia, para o Dandô. E a Della vai ir, no mês de janeiro, a Cátia vai ir morrendo. A Nádia Campos vai ir também. Então, já o ponte está completamente cheio de pessoas que circulam. da Lá, para cá, para Chile, voltando por Rio. Inclusive, como agora vem o 100 Anjos da Liberta, isso vai crescer ainda mais. Vamos sair da Europa, vamos celebrar a festa dos 100 Anjos da Liberta com muitos shows e com um projeto lindo, que é essa ruta da Liberta Parra, a rota da Liberta Parra, que estamos fazendo com ti, e o Dandô vai para lá e vai ser recebido pela Europa da Liberta Parra. Estamos trabalhando nisso. O Dandô é baseado em uma relação de anfitrião e convidado. O anfitrião oferece ao convidado tudo o que ele pode culturalmente. E o convidado também dá essa oportunidade para ele. Então, se hoje você é convidado aqui, logo você será anfitrião lá. O que você achou dessa ideia do Dandô? Você já achou que está algo parecido? No Chile é algo que funciona nessa ideologia? Nós estamos fazendo como se fosse Dandô, sem saber o que poderia ser esse nome. Já estamos fazendo esse intercâmbio de a cabeça e ver. Eu fico mirando a Deia Camposo em 2008. Ela foi uma união de fã, ela me recebeu, cantamos junto. Ela me deu toda essa lectura para cantar no Brasil. Foi como um Dandô, assim, um nome Dandô. Sim, isso foi. E trabalhamos assim bastante. Isso que está acontecendo com chilenos, brasileiros, namoratinos, cabelos, famosos, e a volta da Liberta Parra vai ser assim, redes colaborativas, circuitos, musicales. Está acontecendo também com a Casa D'Arte de São Luís de Maranhão, que já fui três vezes cantar. E lá eu tenho esses anfitriões que são músicos, e tocam comigo. Já formamos uma banda, que se chama Banda Lampago. Então, já para mim, Dandô é muito familiar. É uma coisa que está no meu coração. Eu entendi fácil como é que é. Porque eu me identifico completamente. Como nós somos artistas super-star e ultra-famosos, nós estamos sempre na luta, na batalha pela música, abrindo portas. E aqui no Brasil, mesmo que o Dandô foi criado pela Cátia Teixeira, que ele deu, articulou e estruturou algo que já estava no ar, com todos os músicos do Brasil. Já tinha sentido essa união, essa solidariedade, esse compartilhar, esses convites que anfitriam. Já tinha vivido algo assim. Mas agora o Dandô já está estruturado, muito bem organizado. E é muito bom, porque é um passo mais para crescer. Nessa luta, nessa batalha, batalha organizada. Entendeu? E para essas apresentações do Dandô pelo Brasil, o que o público pode esperar de você? Para o quê? Para essas apresentações do Dandô que você tem feito aqui no Brasil, o que o público pode esperar? O que ele vai encontrar hoje à noite, por exemplo, quando ele chegar ao Teúdo? Na verdade, eu não preparo um boteiro assim, muito planejado. Eu tenho que saber muito bem como é o público, eu converso com as pessoas, eu falo dessa história que eu estou falando com você. e essa eu vou ilustrando com músicas, contando histórias, cantando. Cantando as músicas do folclore, do Chile, que pesquisava violeta, cantando músicas meninas, às vezes cantando com um anfitrião, com outro músico que é coordenador do Dandô, que não é o mesmo anfitrião que coordenador. o anfitrião é um artista que recebe e o artista que vem de fora. O coordenador também é artista. Eu convido o coordenador também a cantar. Cantamos juntos, eu convido as pessoas do público a cantar, mas sempre diferente, vamos dando, e eu acho que eles vão encontrar essa pessoa que está aqui. Eu sou aqui, e que canto, converso, e compartilho, e celebro a vida, e agradeço muito, muito, muito essa oportunidade privilegiada de poder cantar dentro desses circuitos que são para o interior. Por exemplo, eu fui para o circuito Dandô de Goiás, eu fui para as cintas cidades. Eu sou, conheci a Brasília, mas entrar um pouco dentro do Estado, andar um pouco mais quilômetros, e chegar em um alto paraíso, viram no Opólico. É extraordinário. Isso é mais difícil para um artista que vem de fora. Eu acho que sempre o sonho de todo músico é cantar mais em profundo, estar mais em contato com as pessoas, do interior. Ok. A gente encerra agora a nossa entrevista com Tita Parra, e convida o público para assistir o show dela no tempo. Essa é a edição de junho, o Dandô acontece todo mês em Uberaba e outras regiões do Brasil, e funciona assim, trazer a cultura de outros lugares para Uberaba e mandar o que a gente produz para outros locais do Brasil e do mundo. Muito obrigada, Tita. De nada. Obrigado, você. Espero que o público assista. Obrigada. 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 Obrigada.